E aí, nômades aspirantes, nômades, aqui é a Adriane Sonaglio, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar das nossas amigonas, as dívidas. Gente, esse negócio de dívida, eu achava muito exagero quando as pessoas falavam disso, porque eu pensava, gente, esse povo exagera. Ou exagera, tipo, se lamentando, ou exagera em fazer tanta dívida. Tudo eu achava um absurdo, um exagero, tipo, era um assunto que não me interessava. Por quê? Porque eu não tinha dívidas. Pois bem, sempre fui a pessoa mais correta do mundo. Não usava cartão de crédito pra não ter perigo de gastar, o que eu nem sabia depois. Sabe aquela história do ainda não veio a conta e tu acha que tem o dinheiro, mas na verdade o dinheiro já tá comprometido com a conta, né? Não parcelava as coisas, dificilmente fazia crediário. E todo esse babado aí. Tinha dinheiro, comprava, não tinha, não comprava. E eu era uma pessoa tranquila, serena, né? E sabia que se eu ficasse pobre, provavelmente minha família ia me ajudar, eu não ia morar embaixo da ponte, mas também não ia ter que me preocupar em conseguir dinheiro pra pagar as minhas dívidas. Mas aí, meus amores, apareceu a casa da minha vida. Minha casa, minha dívida, como chamam, não é mesmo? É... a casa da minha vida. E que eu disse, eu preciso ter essa casa... Eu já fiz vídeo sobre, né, a que a gente tá morando e tudo mais, né? É um super apartamento. E aí, eu pensei, eu preciso dessa casa. Eu não sei como vai ser isso, mas eu preciso porque eu não vou achar nunca mais uma igual. Já tem defeitos, tá? Só pra avisar, não é mais o paraíso como achei que fosse. Mas ainda assim, é muito parecido com o que eu sempre sonhei, digamos assim. E aí eu pensei, o que eu vou fazer? Aí comecei a fazer cálculo, comecei a dar um jeito. O que eu faço? Pego aqui, boto ali, dou meu apartamento de entrada, faço isso, faço aquilo. Beleza. Ainda assim, eu sabia que era um super risco. Porque a gente não sabe dia de amanhã. E é óbvio que eu ia ter que financiar a maior parte. Que eu ia ter que me endividar, entre aspas. Eu não sei exatamente qual que é a teoria, qual é a explicação, né? O que significa exatamente dívida. Mas na minha cabeça, dívida não é somente quando, por exemplo, eu começo a me perder nas contas. Não pago as minhas contas. E aí, tô devendo pra todo mundo, tudo atrasado. E aí, é uma dívida. Pra mim, dívida é qualquer empréstimo que eu pego, qualquer coisa que eu parcelo. Eu estou devendo, eu estou com dívidas. Mesmo que esteja tudo em dia. Então, eu contraí dívidas, não é mesmo? Então, assim, eu financiei boa parte do apartamento. Eu, quando fui fazer tudo aqui no apartamento, eu tive que dar muito dinheiro na entrada do apartamento. Além do meu outro apartamento e etc. Então, eu, até então, não tinha mais de onde tirar dinheiro pra botar o que precisava aqui dentro. Então, eu comecei a parcelar tudo. E disse, olha, seja o que Deus quiser. Nunca fiz isso. Que Deus me ilumine e que dê tudo certo. Então, agora, eu tenho muitas coisas parceladas. Eu tenho o apartamento, o financiamento. Coisas de muitos anos. Tipo, eu nunca achei que eu ia passar por isso antes. Mas, na minha cabeça, eu não poderia esperar até que eu tivesse o dinheiro. Porque eu não ia mais ter esse apartamento. Ele não ia mais estar disponível. E tinha que ser ele. Tipo assim, sabe? Então, enfim. Coisas pessoais, né? Coisas da minha vida. O que eu quero dizer é que... Eu sempre compartilho com vocês as coisas que eu acabo decidindo fazer. Coisas erradas, coisas certas. E, tipo, pra vocês se inspirarem. Do tipo, eu quero isso pra mim igual dela ou não. Então, por isso que eu penso assim. Tu tem que analisar muito bem. E aí eu trago o meu relato, né? Pra que tu pense se é isso que tu quer pra ti também ou não. Porque eu sempre escutei também o que tu já deve ter escutado. Ai, no Brasil, pra tu ter alguma coisa, tu precisa parcelar. Tu precisa te endividar. Senão, tu não vai ter nada na vida. Não obrigatoriamente, né? Vamos combinar que não é bem assim, né? Pessoas organizadas e tudo mais. Elas não fazem isso. Elas não fazem dívidas, né? E mesmo que tu ganhe um pouco de salário. É preferível tu não ter esse risco, né? E guardar e tudo mais. Mas aí eu tive que dar a louca. Como todo mundo... Todo bom brasileiro pensa. Que é esse negócio do... Se eu não me endividar, eu não vou ter os negócios que eu quero agora. E tudo mais. Então, claro, eu me organizei muito. Eu vivo fazendo cálculos. Eu cuido muito bem das finanças. Eu não estou gastando mais. Não estou viajando. Estou contida, pagando tudo que eu tenho que pagar. Que não é pouco. É muita coisa. Né? Mas a gente não sabe dia de amanhã. Né? É claro que mesmo assim eu fiz uma previsão de tipo... Ó, se tudo der errado, eu tenho meu carro. Eu posso... Aqui onde eu moro hoje eu poderia, se não precisasse, ficar sem carro. Vendo carro. Se um dia der muita, muita merda na vida, eu perco o apartamento. Tudo bem. Faz parte. Né? Tive que pensar em todas as possibilidades. Mas eu posso dizer que não é uma coisa legal, sabe? É uma preocupação que, às vezes, eu paro e penso. Vá. Preferia estar morando onde eu estava. Né? Fazendo as minhas viagens. Podendo investir uma parte do dinheiro porque sobrava. Tranquila. Que se nada mais desse certo, eu não ia estar sem dinheiro. Eu não ia estar com dívidas. Eu não ia, sabe? Então, é uma coisa que deixa a pessoa preocupada. Eu tenho conhecidos meus que entraram em depressão por conta de dívidas. Mesmo estando com tudo em dia. Mas é uma preocupação. A pessoa tem sempre essa preocupação. Ela não sabe como é que vão ser as coisas. Então, assim, hoje eu já aprendi minha lição. Né? Claro que agora é tarde demais. Eu já tenho tudo, né? Tudo que eu tenho que pagar. Eu tenho que ser organizada. Eu tenho que continuar o meu trabalho pra poder rezar também. Pra que continue dando tudo certo. Realizei os meus sonhos. Também tem esse lado bom. Que legal. Show de bola. Mas, numa próxima ocasião, eu acho que eu não faria isso, sabe? Eu acho que eu viveria mais tranquilamente. Eu realmente guardaria e rezaria pra que um dia eu tivesse realmente algo igual a isso aqui que eu queria. Ou algo parecido. E seria um pouco mais... Eu não vou dizer que eu fui impulsiva, tá? Porque foram muitos dias de cálculos, de pensamentos, de decisões, de planejamento. Então, não foi tudo à la louca. Mas, eu acho que eu não faria de novo isso, sabe? Bom, a gente não sabe o dia de amanhã. Vamos aguardando. Estou sempre atualizando vocês. Mas eu gostaria que vocês pensassem, sabe? Tipo, antes disso, eu estava investindo. Eu estava economizando. Eu tinha meu carrinho legal. O apartamento, tudo certo. Fazia as minhas viagens. Não tinha que me preocupar em... Ai, não posso gastar mais que tanto no mercado no mês. Não posso... Nã-nã-nã. Tinha um rendimentozinho no mês, assim, só já de renda passiva. Enfim, investimentos. Estava tranquila na vida. Agora, eu não sou mais uma pessoa tranquila. Por mais que, por enquanto, esteja tudo sob controle, né? Estou fazendo tudo certinho. Estou seguindo tudo como foi planejado. Mas, não é mais aquela tranquilidade de ser uma pessoa livre, leve, solta. Que faz só doideiras na vida. Tá? Faz parte? Talvez. Não sei. Me deixa a tua opinião. Se tu é a pessoa que te endivida pra conseguir as coisas que tu quer. Endividar é mesmo que seja parcelar uma geladeira, tá, gente? Se tu é desse tipo. Ou se tu prefere guardar, economizar, só gastar quando tem o dinheiro. O que que tu pensa sobre isso? Me conta aqui nos comentários que eu estou curiosa. E vim compartilhar um pouquinho do meu relato sincero aqui com vocês. Espero que vocês pensem, independente do que vocês decidirem, mas que vocês pensem muito bem antes de tomar decisões, de querer muito algo. E, às vezes, acontece até da gente, tipo, eu quero muito aquela bolsa e eu vou parcelar aquela bolsa. Eu quero... Que, na verdade, não é algo que a gente realmente queira. Talvez a gente vai acabar nem usando a bolsa. Então, tentarmos não agir por impulso seria o ideal, né? Beleza? Espero que o vídeo tenha sido útil de alguma forma. Me segue lá no Instagram, que eu estou sempre compartilhando tudo. Te inscreve no canal se tu ainda não estás inscrito. Aciona o sininho pra receber as notificações de vídeos novos, hein? E nos vemos numa próxima viagem. Beijinhos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.